Abertura 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 Atenção no Brasil, tem mulher solteira aí? Fiquem com rapazes, fiquem juntinho, quem sabe cantar assim? Quando eu te vi fechei os olhos, tive a certeza de você, ia ser aquele que um dia, ia me fazer muito feliz, o que eu queria nessa hora? Era que você me desse a mão, me deixasse bem devagarinho, esse sexo mesmo de mulher. Nada, minha família é por acaso, nada, minha família é sem querer. Tudo nessa vida tem seu preço, é o meu comandante, não vi essa galera, que o mundo já tinha, Senhor. Vem, vem! Aonde você quiser, eu vou, aonde você quiser, eu vou ficar, aonde você quiser, eu vou. Aonde você quiser, eu vou ficar, aonde você quiser, eu vou, aonde você quiser, eu vou ficar. Aonde você quiser, eu vou, aonde você quiser, eu vou ficar. Legenda Adriana Zanotto